Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, a mais um vídeo de Arrumando a Mala. Essa arrumação aqui será bem completinha, tá? Vou passar por necessaire, bolsas, looks, tudo, tudo bem bonitinho pra vocês. Então não deixe de se inscrever no canal e curtir muito o vídeo, tá? Porque eu sempre posto esse tipo de conteúdo por aqui, mas chega de enrolação e vamos arrumar logo essa mala. De necessaire, de maquiagem, eu vou levar essa daqui da Shein, aquela de couro, que é bem famosinha aqui. Ela abre assim, ó, e é ótima porque já fica um espaço perfeito pra você se maquiar. Eu vou colocar os pincéis que estão aqui, ó, esses pincéis são da Air Techniques, aqueles em miniatura que eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos por aqui. Aí nesse bolsinho aqui eu coloquei lenço, meus cílios, já coloquei a tesoura e a pinçazinha pra colocar eles, e a minha paleta de sombras, a BT Peony. É só ela que eu vou levar mesmo, porque ela é perfeita pra todo tipo de maquiagem. Aí aqui eu dividi, assim, meio que por fases da maquiagem, coloquei aqui o tônico, o projetor solar, o hidratante, o primerzinho, a base, essa daqui da Too Faced. E, gente, eu amo porque eu tenho muitos produtos em miniatura, o que faz com que a mala, a necessaire, assim, ocupe metade do espaço que ela ocuparia, né, se fosse produtos de tamanho original. Como essa base aqui, gente, se ela tivesse aqui, ela nem caberia, olha o tanto que fica, e olha o tamanho dessa. Tipo, é perfeito ter essas miniaturinhas, eu amo, é a mesma base, tá? Essa daqui, mate da Too Faced. Aí tô levando também o corretivo da Too Faced, da mesma linha. Abro uma Stay Over da MAC, as presilhinhas, né, pra me prender o cabelo. E o meu hidratante da Laneige. Isso daqui é tudo preparação de pele. Aí daqui, gente, eu já venho pros blushes, blush da MAC. Eu venho, coloquei o iluminador também. Pózinho, pó solto. O meu tom é o Fair. E o pó compacto. Eu só tô levando esse pó compacto porque eu vou usar ele no domingo, porque geralmente eu não gosto de fazer maquiagem no domingo, né. Passo só um pozinho com um lip tintzinho e tá perfeito. Aí desse ladinho aqui eu coloquei como se fosse o meu skincare mesmo, pra não ter que levar a outra necessária de skincare. Então eu juntei os dois aqui, né. Aí aqui tem o meu produtinho que eu uso pra acne e pele oleosa. Esse produto é incrível, de ácido mandélico mais salicílico da Boticário. E assim, eu vi um super resultado com ele, sabe? Aí eu coloquei aqui uma água micelar. Ah, eu não uso água micelar pra limpar o rosto, né, demaquilante bifásico, não uso. Eu uso Cleanse Embalme, mas caso borre alguma coisa na maquiagem, ela já tá por aqui pra ajudar. Aí aqui tem também um hidratante pro rosto. E algodão e cotonetezinho próprio pra maquiagem. Gente, vocês me amem muito e curtam muito esse vídeo porque dá um trabalhinho, viu? Arrumar tudo e depois bagunçar de novo. Aqui eu coloquei meu Cuvex da MAC, o meu contorno, eu vou levar esse, só esse mesmo. Ele, nesse ladinho aqui, ele tem um contorno. E desse outro lado, ele tem esse lado aqui mais branquinho que eu uso pra make, pra delimitar mesmo, sabe? Pra limpar o que o contorno sujou, limpar, sabe? Aí aqui eu tenho o blush. Nesse tom assim, roxinho. Colinha de cílios. De gloss mais brilhoso eu vou levar esses dois, o da Francine e o da Make B. Inclusive tem tour por todos os meus glosses aqui no canal, hein? Coloquei também o Lip Injection da Too Faced. Um lapizinho pros lábios, lápis labial. Máscara de cílios, Better Than Sex da Too Faced. Pre-Siley My Brow Pencil, o Gimme Brow e o Brow Setter, que é aquele que deixa a sobrancelha no lugar. Aí aqui eu coloquei delineador. E esse delineador aqui, da tampinha dourada, ele é cola de cílios também. Um batonzinho, que é o único batom que eu coloquei, que é um batonzinho marrom. E nessa necessidade de reforrar, gente, eu meio que misturei as categorias. Porque eu não quero levar menos nessas razinhas, eu quero ocupar menos espaço, às vezes, na mala, né? Aí aqui eu coloquei coisinhas pro cabelo. Coloquei essa pastinha, tipo um pastinha, gente, pro cabelo. Ela deixa o cabelo bem sentadinho. É uma pomada holandesa. Eu não comprei porque a bichinha é cara, ganhei do maridinho. E é maravilhosa, gente. Deixa eu abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. A textura dela é como se fosse olhinho, sabe? Mas tem vários ingredientes. Ela hidrata muito o cabelo. Deixa o cabelo super, super brilhoso. E é uma pomada 100% natural. Então, não vai agredir os fios, sabe? Eu amo usá-la e assim, vai durar uma vida inteira, né? Porque é o tamanho da bicho. Gente, cabelo, né? Continuando. Eu coloquei a minha Tangle Teaser. Deixei ela na embalagem original, pra não amassar as cerdinhas. Elásticozinha, essas liguinhas pro cabelo. Bobs pra franja, pra dar um volume. Óleo pro cabelo. Esse daqui da Alphapar, sublime, né? Deixa o cabelo sublime mesmo. Lindíssimo, bem lisinho. Amo, amo, amo. Aí, de cabelo também eu coloquei esses pomponzinhos aqui. E de cheirinho, gente. Eu coloquei o meu perfume maravilhoso. O Lady Million Fabulous. Coloquei também esse flaconetezinho da linha Lily, pra mim usar durante o dia. Desodorante. Amostrinhas do hidratante Lily. Coloquei a amostra, gente, porque esse aqui eu usou e jogou fora, entendeu? Porque eu não quero trazer nada. Porque eu vou trazer bastante coisa de lá, sabe? Aí, aqui nesse potinho eu coloquei hidratante para os pés, que eu vou usar só dois dias, né? É a quantidade suficiente. Aí, de corpo também, eu coloquei esse hidratante aqui. E pro iluminador mesmo, pras pernas. E aqui tem um porta-escova, que aqui eu vou colocar a escova, a parte de dente e o fio, tudo junto. A proteçãozinha pra escova de dente. Esses daqui são cabides montáveis. Dá pra abrir essa parte aqui também. Ele fica um cabide tamanho normal. Presilhinhas. E aqui nesse saquinho, gente, eu coloquei brinco, colar, pulseira. Dava pra me levar um porta-joias e tudo mais. Mas eu prefiro levar nesse saquinho, que ocupa menos espaço. E assim, é só um final de semana, né? Talvez eu esteja até exagerando aqui. Mas é melhor sobrar do que faltar. E nessa saia de cuidadinhos, pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei também esse pente aqui, que ele tem essa parte aqui que eu uso pra dividir o cabelo. E essa é pra pentear. E essa daqui, gente, é a necessaire de banheiro. Que eu vou levar aqui um sabonetezinho pra me lavar esponjinha. Que esse pump, gente, é maravilhoso. Eu comprei essa embalagem na Shein. Você aperta e roda e ele solta o pump. Desse modo que ele tá fechadinho, lacrado. Não tem perigo de vazar. E assim, ele cabe em qualquer lugar. Perfeito. Aí aqui eu coloquei a minha embalagenzinha da Fório, né? Pra quando eu for guardar. Aqui tem uma touquinha de banho. Shampoozinho. Eu vou levar assim a amostra pra não ocupar tanto espaço. Mais um shampoo e uma máscara pro cabelo. E rosto eu coloquei aqui um Cleansing Oil da Banila. Coloquei também esse sabonetezinho aqui da Clinique. Aí, gente, como eu vou usar bastante maquiagem, eu resolvi colocar um esfoliante pro rosto. Um protetor pro vaso. Presilinhas. E um angeletezinha com proteção. Prontinho. Necessaire de banho. Pronta. Lookings separados. E eu vou mostrar pra vocês em ordem de como eles vão ser utilizados, né? Primeiro, no sábado à tarde, eu vou usar essa blusinha aqui, que tem essa manguinha assim, com botões. A amostra, né? E esse shortinho jeans, sábado à tarde. Sábado à noite, esse lookinho aqui com blazer, um cropped branco. E esse shortinho aqui, que assim, não são conjuntos, mas tem o mesmo tom. Então, apesar de não serem da mesma marca, né? Aí, domingo de manhã, eu vou vestir esse vestidinho aqui, de manguinha bufante. Bem simplesinho mesmo, só pra ficar de manhã tranquilo, pra tomar café, sabe? Aí, já no domingo à tarde, eu vou vestir esse vestidinho aqui de lese da Shein, que tem esses botões. E são lindos, gente. Isso aqui é de lese mesmo. O tecido é maravilhoso. Domingo à noite, saia de couro, com blusinha de manga bufante. E de extra, gente, eu vou colocar essas blusinhas aqui, camisetinha. Essa blusinha aqui, mas, tipo, o tecidinho dela é mais leve, sabe? Camiseta pra mim ficar no hotel, baby doll, calcinha, toalha. Embalagem da Shein, pra não sujar, porque a toalha é branca, né? E eu coloquei essas camisetas aqui de sobra, pra mim voltar com esse short jeans aqui, pra não ter que levar mais alguma roupa, né? Ouça, gente, eu vou com a Lorena da Schultz e eu só vou com ela porque ela é a única que cabe o mundo dentro. Assim, pra passar o dia e resolver coisas, ela é perfeita, sabe? Porque cabe bastante coisinhas. E pra mim usar lá, usar à noite, durante o dia, sempre, eu vou levar essa daqui da Zara. Eu poderia levar só essa se eu não fosse resolver muitas coisas na rua, não precisasse da bolsa ali me auxiliando, sabe? Porque ela cabe pouquíssimas coisinhas, já que ela é uma mini bolsa, né? Então, essa daqui é mais pra fazer um charminho mesmo e não ocupa tanto espaço na mala, já que ela é bem minizinha. E é só essas duas aqui que eu vou levar. Capaz, além do que eu vou calçada, eu vou levar essa papete aqui da Schultz. É um papete novinho, nunca usei. Tá perfeito esse papete por recombina com tudo. Vou levar também essa sandalinha aqui da Arezzo. Ela foi uma parceria, a Arezzo com a Patibull. Essa daqui eu vou usar à noite, que ela tem amarração, sabe? Então, fica perfeita pra usar à noite. E sim, eu vou usar a mesma sandália nos dois dias, porque eu não vou levar um monte de sandália, nem um monte de coisa, gente. Como eu falei pra vocês, eu vou trazer muita bagagem. Então, eu tenho que ir com pouca bagagem. E vou levar a minha vaianinha, que eu comprei justamente pra deixar assim na mala. Tá novinha, nunca usei. Pra deixar assim quando eu for viajar, sabe? Porque eu sempre esquecia de levar a vaiana quando eu fosse viajar. Então, eu já comprei uma pra deixar guardadinha própria pra isso, sabe? E nessa bolsa da Schultz, eu vou colocar as necessaires e os sapatos. Espero que caiba. Necessaire de maquiagem. Necessaire de banheiro. Necessaire com cuidadinhos. Minha necessaire de cuidados. E só coube as necessaires, tá? Nada mais. Provar pra vocês que só coube as necessaires, ó. Necessaire de cuidados, necessaire de maquiagem, necessaire de extras, assim, que eu sempre levo na bolsa. E lá embaixo tá a necessaire de banheiro. Não deu pra colocar os sapatos aqui, então não sei. Vou ter que enfiar ele dentro da mala, não sei como, mas é a vida, né? E a bicha ainda ficou meio troncha, assim, quando eu fecho. Gente, essa necessaire de maquiagem, ela é muito grande. Mas é nem porque eu tô levando tanta maquiagem. Eu sei, eu tô levando muita maquiagem. Eu sei disso. Mas não é nem por conta disso, sabe? Porque ela é, tipo, estruturada, assim, ó. A bolsa com etiqueta, que eu não tinha nem visto. Agora sim, gente. A mala é tamanho P, de 10 quilos. Eu acho que nem isso, porque ela não tem aquele negócio extensor, sabe? Pra você deixar ela maior, ela não tem. Então, é no duro mesmo. E ela é muito pequenininha. Eu tenho que obrar um milagre pra fazer com que as minhas roupas e as roupas do meu marido e os nossos sapatos caibam aqui dentro. Quem duvidou da minha pessoa? Uma mala feita. Updates sobre a mala, gente. Não coube a necessaire de maquiagem. Não coube aqui dentro. Porque eu lembrei que eu tenho que levar o meu tênis pra mim poder ir pra academia, né? Porque senão eu vou ficar dois dias aí sem fazer exercício. Então, não dá, né? Vou ter que deixar um espaço aqui, ó. Tá da metade pra cá vazio só pra me colocar meu tênis. Se não fosse o tênis, caberia direitinho, gente. Mas eu não vou deixar de levar o tênis só porque eu tenho que levar a necessaire de maquiagem na mão, né? E essa necessaire é gigante, gente. Não julguem. Mas ela é muito grande. Tipo, reforçadinha aqui, ó. De um modo que você não consegue espremer ela, sabe? Não é que tá cheia. Porque você não consegue diminuir mesmo. E aqui na mala, a mala é minúscula P, gente. Não cabe nada nisso aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui cabe minhas coisas só e de maquiagem. E eu tô dividindo com meu marido. Então, entendam, tá? Não tô levando muita coisa. É porque realmente, gente, não cabe quase nada nisso aqui. Sério. Mas ficou assim a malinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa arrumação. Desse arrumando a mala. Não deixe de se inscrever no canal e curtir muito o vídeo, tá? Beijos e até o próximo. Tchau.